Noutro tempo a fidel guia, que a deu brado nas doiradas, E andava para a moraria, em muito palácio havia descanso e guitarras. E andava para a moraria, em muito palácio havia descanso e guitarras. Na história que eu vou contar, conto uma certa velhinha, Certa vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá no Paço da Rainha. E nesse salão doirado, de ambiente nobre e sério, Eu ouvi cantar o fado, e é sempre um empossado personagem de mistério. Para ouvir, canta o fado, e é sempre um empossado personagem de mistério. Mas certa vez que eu volgo em...